Namastê, namastê, gratidão por um dia de luz. Que felicidade, grata por você me deixar entrar na sua casa. Você já se inscreveu no canal? Eu sempre peço, né? A gente já está chegando aí em 300 mil inscrições, gratidão. E hoje eu queria falar de um Deus que eu acho lindo, lindo, lindo. É Obaluaê. Obaluaê, não é? Coisa linda, linda, linda. Quando ele está dançando no barracão, é uma coisa mais linda. O que significa Obaluaê? Rei, o senhor da terra. Oba é rei, né? Aie é terra, rei da terra. Dia da semana é segunda-feira, por isso que hoje estou falando dele. Obaluaê é o branco, a paz e a cura, e o preto, que representa o conhecimento. Também o vermelho, que é a atividade. Saudação do meu véio. Ah, totô! Oto é silêncio. Um pai de santo, quando quer repreender um filho, ele fala otô, é pra ficar quieto. Número 13, e o elemento é a terra. O domínio, as doenças. E o instrumento dele é um chachará, que é uma espécie de um bastão. Até tem um barulhinho, é um bastão mágico. Obaluaê, ele é originário de Dalmé. Obaluaê, ou Omulu, a sua forma mais velha, também substituem o nome Chapanã, ou Champanã. É o deus da varíola, das doenças contagiosas e da peste. Aquele que pune os malfeitores, enviando todo tipo de doença. A origem de Obaluaê, ele é da cultura de Dalmé, assim como a sua mãe Nanã, que linda, né? Assimilada pela cultura Yorubá, num processo lento de aculturação. Alguns pesquisadores acreditam que os deuses daomianos, como Obaluaê e Nanã, é anterior à Idade do Ferro, pois em certas partes da África e também no Brasil, não se utilizam instrumentos de ferro. Por exemplo, quando as pessoas fazem o rito do Candomblé, é sacrificado os animais, né? Que é uma coisa que eu particularmente não sou muito fã. E as pessoas usam uma faca, né? Então, para o sacrifício. Nos ritos mais severos de Nanã, não há a faca, porque é um sistema anterior à Idade do Ferro Incrível. As pessoas consagradas a este deus usam um colar lindo, chamado Lagdibá, feito de pequenos anéis de chifre de búfalo. Quando o deus se manifesta nos seus filhos, o sinal de respeito é verificado em todo o terreiro. O iniciado é coberto por uma roupa revestida de palha da costa e um capuz feito do mesmo material. Ele leva na mão o chachará, que é uma espécie de vassoura, feita de folha de palmeira, que é decorada com os búzios e acredita-se que dentro tem os remédios que ele fica passando nos visitantes durante a sua dança para afastar qualquer problema de doença. O orixá dança curvado para frente, bem próximo ao chão, imitando o sofrimento, os tremores de febre, além de andar como se fosse uma pessoa deformada. E o seu culto, ele é muito, inclusive, fazer um filho de Obaloaê, ele é difícil, né? Porque é cercado de muito mistério. Nos terreiros, o Obaloaê, ele avisa os seus protegidos da aproximação de uma epidemia e também ajuda a curar as doenças dos convidados. O conjunto de búzios, o jogo de búzios que a gente usa, que a gente utiliza na consulta, pertence ao Obaloaê. Embora ele não seja o zelador do jogo de búzios, mas ele tem, inclusive o meu jogo de búzios é consagrado a Obaloaê. Obaloaê representa o desconhecido, a morte, a terra para onde todo mundo vai voltar, a terra onde tem os componentes da vida e tem o segredo do ciclo da vida. Na África, ele é chamado de Olodê ou Olodé e não Obaloaê, para não atrair a morte. As pessoas têm medo de falar o nome para não atrair a morte. Interessante, né? Agora, vamos ver se você é filho de Obaloaê ou filha de Obaloaê. Eu tenho dois filhos de Obaloaê, sou mãe de santo de dois filhos de Obaloaê. Obaloaê, seus filhos têm uma memória excelente e eles demonstram uma curiosidade em relação a todos os assuntos, principalmente os místicos, são muito inteligentes. Peritos em autopreservação são reservados e guardam para si qualquer tipo de ambição. São muito discretos e dignos de confiança. Conseguem tudo, tudo através da fé e fazem muita oração. São estudiosos, dedicados, eles tendem a seguir uma profissão na qual eles ajudam as pessoas. Geralmente, os filhos e filhas de Obaloaê podem tender para a linha da medicina. Raramente cometem erros em assuntos importantes. São muito reservados em questões financeiras. Dinheiro nunca falta, eles sempre têm uma reserva, caso seja importante. São excelentes juízes do caráter humano e muito prestativos a qualquer hora. Dia e noite, peça para um filho de Obaloaê e eles vão te atender com muito amor. Muito humildes no que se refere a ajudar as pessoas. E uma vez que você conquista sua lealdade, eles vão dar o apoio sincero. Muitos deles são habilidosos nos trabalhos manuais e também amam os animais. E eles podem suportar qualquer trabalho sem desmoronar. Eles não desagradam ninguém. Eles são super sensíveis. Agora uma coisa. Eles parecem que são mal-humorados, mas é o jeitinho deles. Eu tenho uma filha de Obaloaê e um filho de Obaloaê. Parece que eles não gostam da gente quando eu conheci. Mas são encantadores e foram meus amigos. Porque eles morreram já. Foram os meus grandes amigos, né? Eles precisam de templo para terem uma certa intimidade. E às vezes, como eu disse, a gente pode encontrar um filho de Obaloaê um pouco rabugento. Eles guardam ressentimentos e injúrias. Então, não maltrate um filho de Obaloaê. Aliás, essa minha filha que eu te falei de Obaloaê, todas as pessoas que maltrataram ela, que foram indelicados, acabaram morrendo e morreram muito cedo, né? Os sentimentos dos filhos de Obaloaê são muito genuínos. Eles são muito esponjas. Eu acho que uma casa feliz deixa eles mais felizes. Uma casa um pouco pesada vai deixar eles muito pesados, né? Insultar ou acusar alguém resulta em algo inútil para eles. Porque eles acham inconcebível você falar mal de alguém e a pessoa não está presente para se defender. São muito cuidadosos em exibir um bom comportamento. São muito dignos. E a palavra-chave do Obaloaê, os filhos de Obaloaê, é fé e confiança. Sempre eles estão com aquela cara de preocupação. Alguns andam até meio curvadinhos, cabisbaixos e resmungões. Qualquer presente que você dá para um filho de Obaloaê, nunca mais você vai ver. Eles vão guardar no armário deles como uma lembrança de uma pessoa querida. Saudade dos meus filhos, que eles estejam em bom caminho. Gostaram de saber sobre o filho de Obaloaê? Se identificou? É lindo, né? Adoro Obaloaê. É a coisa mais linda nos ritos do candomblé, também da Umbanda. Vamos ficando por aqui, desejando para vocês um lindo dia na proteção de Obaloaê e um super axé Brasil para você!